E ao Exatas Exatas de volta com a nossa primeira aula de Números Complexos, bem-vindo barra vida, eu sou o Humberto. E nessa aula de Números Complexos é melhor a gente começar explicando por que surgiram os Números Complexos e fazer uma breve analogia com o livro Alice Através do Espelho. A proposta é um livro muito bom, eu recomendo que vocês se leiam. E tem um trecho de Alice Através do Espelho em que a Alice encontra o Rei Branco. E o Rei Branco pergunta para ela, por acaso você consegue ver algum dos meus mensageiros vindo pela estrada? Porque eles já partiram faz muito tempo, estou preocupado com eles. Aí a Alice olha para a estrada e fala assim, ó, estou vendo ninguém não. Aí o Rei fala assim, quem dera eu tivesse tais olhos capazes de ver ninguém a essa distância, a quilômetros de distância. Eu no máximo sou capaz de ver alguém e a muito menos distância. Eu consigo ver alguém a 500 metros no máximo. Para o Rei, a ideia de ver ninguém era um negócio absurdo. Para Alice não ver ninguém é a coisa mais banal do mundo. Não tem ninguém ali, então eu não vejo ninguém. Mas para o Rei aquilo parecia um absurdo. Na hora de você pensar em Números Complexos, você tem que pensar além do que você consegue ir pela lógica. Porque muitas vezes os Números Complexos não vão fazer sentido. Quando você vir de primeiro, você vai pensar, ó, isso não é lógico. Não é para ser lógico. Você tem que pensar como a Alice. O Rei Branco era muito pragmático. Você não pode pensar que nem ele. Então você tem que ampliar os seus horizontes para que você realmente consiga entender os Números Complexos. Então agora vamos um pouquinho para a história dos Números Complexos e já partir para as propriedades e para a explicação realmente matemática. Existe uma fórmula para você calcular as raízes de uma equação de terceiro grau no formato x³ mais bx mais q igual a zero. E essa fórmula envolve um monte de raízes quadradas e raízes cúbicas para você achar essas raízes. E na verdade, essa fórmula funciona. E os matemáticos, quando estavam brincando com essa fórmula, eles acharam uma equação do terceiro grau em que eles já sabiam quais eram as respostas. Então tinha três respostas diferentes, mas jogando nessa fórmula, achavam raiz quadrada de um número negativo. Eles disseram, ó, a fórmula deve estar errada. Mas a fórmula não estava errada porque ela funcionava e já tinha sido provada. E eles sabiam que tinha três respostas reais. Então aquela raiz quadrada de um número negativo ali, estava certo. Mas eles pensaram, uai, raiz quadrada de um número negativo não existe. Porque qualquer número elevado ao quadrado tem que dar positivo. Então eles pensaram assim, ó, uma raiz quadrada de um número negativo não existe ainda. Ora, vamos criar um conjunto de números em que englobe essas raízes quadradas de números negativos. É aí que você não pode pensar que nem o rei branco, que ele pensava muito pragmático. Você falaria assim se pensasse que nem ele. Olha, não existe raiz quadrada de número negativo, nenhum número elevado ao quadrado vai dar uma coisa negativa. Então isso está errado. Não, você tem que imaginar. Imaginação. Por isso isso vai ser o conjunto dos números imaginários ou o conjunto dos números complexos. E a unidade fundamental do conjunto dos números complexos vai ser um número imaginário, que vai ser representado por raiz quadrada de menos um. Por ser um número imaginário, a letra que vai representar essa raiz quadrada de menos um vai ser a letra i. Então a unidade básica dos números complexos é o i. i elevado ao quadrado dá menos um. i não é um número real, porque todo número real elevado ao quadrado dá uma coisa positiva. Nós temos que i é igual a raiz quadrada de menos um. i vai ser um número complexo, vai ser a base de todos os números complexos. Todos os números complexos vão poder ser expressos de uma forma que a gente vai ver aqui, que envolve esse izinho. Então é bom você já ir se familiarizando com ele. Assim como tem a raiz quadrada de menos um, vai ter a raiz quadrada de qualquer número negativo. E você tem que saber transformar isso para números complexos. É muito simples. Se eu tenho a raiz quadrada de um número negativo, o que eu vou fazer? Repetir a raiz quadrada, menos 16 é a mesma coisa que menos um vezes 16. Mas por que você vai fazer isso? Muito simples, você consegue tirar esse 16 da raiz, não é? Como é um produto, e aqui eu tenho um 4 ao quadrado, eu posso tirar o 4 ao quadrado da raiz. Na verdade isso vai dar 4 raiz de menos um. Mas a gente não acabou de definir que a raiz de menos um é i? Então isso aqui é igual a 4i. Raiz quadrada de menos 16 é igual, é a mesma coisa que 4i. Para exercitar, vamos fazer mais uma vez raiz de menos 20. É a mesma coisa que raiz de menos um vezes 20. Eu consigo tirar esse 20 da raiz? Não completamente, então é melhor eu fatorar o 20. Lá no cantinho da página você vai fatorar o 20. 2 sobra 10, 2 sobra 5, 5 sobra 1. Então 20 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5. Esse 2 ao quadrado eu vou poder tirar da raiz, mas vamos fazer passo a passo. Prontinho, menos 1 vezes 2 ao quadrado vezes 5, que isso aqui é a mesma coisa que 20. Agora eu só posso tirar da raiz esse 2 daqui, porque o resto não está elevado a nada. Então eu vou tirar esse 2 da raiz e vai ficar 2 raiz de menos 1 vezes 5. Você pode pensar que não tem nada para fazer aqui, mas eu poderia fazer, trocar esse raiz de menos 1 por i. Ainda vai sobrar raiz de 5 aqui. Porque na verdade, raiz de menos 1 vezes 5 é a mesma coisa que raiz de menos 1 vezes raiz de 5. É 2 vezes raiz de menos 1 vezes raiz de 5. Trocando raiz de menos 1 por i, que é o que a gente acabou de definir, eu vou ter 2 raiz de 5 i. Prontinho, então raiz de menos 20 é a mesma coisa que 2 raiz de 5 i. E agora se eu te der uma equação do segundo grau e pedir para você calcular as raízes. Não necessariamente as duas raízes vão ser reais. Vai ser esse caso daqui. Como você vai fazer? Muito fácil, passo 9 para lá, x ao quadrado é igual a menos 9. Calculo a raiz quadrada, x é igual a raiz quadrada de menos 9. Mas na verdade, como eu estou calculando a raiz quadrada, tem que ser mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. Porque aqui, ao tirar a raiz quadrada, eu poderia estar tirando alguma das respostas. Mas ao colocar o mais ou menos, não. Mais ou menos, aí vai te dar as duas respostas possíveis. Vamos lá, raiz de menos 9 é a mesma coisa que a gente já fez. x é igual a mais ou menos raiz de menos 9, é a mesma coisa que menos 1, vezes 9. Eu posso tirar o 9 da raiz, porque é 3 ao quadrado. Então é mais ou menos 3 raiz de menos 1. Que é igual, porque menos 1 raiz de menos 1 é a mesma coisa que i. Isso daqui é i. Mais ou menos 3i. Então as soluções para essa equação de segundo grau são 3i e menos 3i. Se eu substituir x por 3i, essa soma aqui vai dar zero. E se eu substituir x por menos 3i e colocar aqui, a soma também vai dar zero. São as duas soluções da equação. Todo número complexo pode ser expresso na forma algébrica. Lembra desse nome? Forma algébrica, a mais bi. Tal que a e b pertencem aos reais. Só o i aqui vai ser o número complexo da parada. Mas ao b estar acompanhando o i, a gente já viu 3i, 4i, 2 raiz de 5i. Qual vai ser o b? Vai ser o número que está acompanhando o i. Não envolve o i. O número que está acompanhando o i se chama parte imaginária. Cuidado para não te confundirem nisso. A parte imaginária é o número que acompanha o i. Não é o i propriamente dito. E o a vai ser a parte real. Porque como o a é um número real, e aqui o a não está multiplicando nada de i, na verdade isso daqui vai ser a parte real. Todo número complexo vai ser um número real. Porque na verdade o número complexo envolve os reais mais alguma coisa. Então na verdade se um número for 7, por exemplo, o que significa? Que b é igual a zero. Porque zero vezes i vai dar zero. E vai sobrar quanto? O 7, que é o a, que é a parte real. Então aqui a gente pode classificar os números complexos quanto a real, imaginário puro ou imaginário. Dependendo dos valores de a e b, o número vai poder ser classificado de formas diferentes. Primeiro caso, se a e b forem diferentes de zero. Ou seja, o número complexo tem a parte real e também tem a parte imaginária. Aí vai ser um número complexo normal, número complexo, imaginário, complexo. Normal, não tem nenhuma classificação especial para ele. Está dando para lendo verde? Está dando normal. Imaginário complexo. Agora os casos especiais. Se a for zero e b for diferente de zero. O que significa isso? Não tem parte real e tem parte imaginária. E aí? Só tem a parte imaginária. Isso vai ser um número imaginário puro. Isso é o contrário. A parte imaginária foi igual a zero, ou seja, não tem isso. E só tem o a, que é a parte real. Isso daqui vai ser um número real. Mas aí, cuidado, presta muita atenção, porque aí eles vão te confundir. Num certo ou errado, que com certeza vai cair na sua prova. Para um número complexo ser imaginário puro, a parte real tem que ser igual a zero. Olha só, você olha aqui, a parte real tem que ser igual a zero para ele ser imaginário puro. Mas a questão está errada. Sabe por quê? Porque para ele ser imaginário puro, a parte real tem que ser zero, mas a parte imaginária tem que ser diferente de zero. Porque se a parte imaginária também for igual a zero, os dois forem iguais a zero, nem coloquei aqui de propósito. Na verdade, porque não deu espaço, mas não conto para ninguém. Aqui, se a parte real e a parte imaginária forem iguais a zero, a mais b vai dar quanto? Zero. E zero é o quê? Zero é real. Ou seja, se a e b, a e b, forem iguais a zero, isso daqui vai ser real também. Presta muita atenção. Para ele ser imaginário puro, a igual a zero e b diferente de zero. Tem que ter essas duas condições ao mesmo tempo. Tchau.